Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem foi lançada a nova camisa da Superbola para a temporada 2021 do Juventus, lá na loja Grenai Branco, na frente da sede social. Dê uma olhadinha aí nas imagens que nós fizemos, depois a gente volta para conversar. O Clube Atlético Juventus, em parceria com a Superbola, apresenta o manto São Juventino para a temporada 2021. A camisa se destaca pelo tecido exclusivo, tornado Superbola, com fios de prata friosos que formam o formato da marca. O manto São Juventino foi desenvolvido com um arco mais vintage, fazendo alusão ao contexto de história e tradição do clube. Somado aos 25 anos da marca, ressaltando o conceito Amor pelo Clube Raiz. Obrigado a todos pela presença. Como o presidente já disse, nós estamos lançando o manto São Juventino, o novo manto dos Juventus para a temporada de 2021. Como o presidente disse também, a Superbola está completando 25 anos, e o primeiro clube a usar o manto que vai carregar o selo de 25 anos da marca é o Juventus. Esse clube tem tanta história, tanta tradição, né? E o slogan da nossa marca é Amor ao Futebol Raiz. Então o Juventus tem tudo a ver com esse nosso slogan. Um clube que verdadeiramente representa o futebol raiz. Quero agradecer mais uma vez a todos, e espero que todos apreciem esse novo manto, que traga sorte ao clube em 2021, que contribua também para o desempenho dos atletas deles. Legal, né? Então essa é a nova camisa do Juventus. Claro que nós já garantimos também para a nossa coleção aqui, né? Tanto a grenar quanto a branca. E ela tem alguns detalhes diferentes aí, algumas coisas que a Superbola fez dessa vez, que não tinha nas anteriores. E nós vamos fazer vídeos aí mais pra frente, mostrando tudo isso para vocês com detalhes, né? O que a gente pode mostrar de primeiro para vocês é que o tecido é diferente, é um tecido que tem uma marca d'água, é brilhante. Também o distintivo, ele deixa de ser aquele bordado que a gente já conhecia da Superbola, passa a ser um patch, também um patch brilhante aqui, meio espelhado. Em breve nós faremos vídeos dessas camisas para vocês verem também. Sigam a gente nas redes sociais, continuem acompanhando o Manto Juventino, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!